Povo livre do país inquebrável, todos os anos no dia 1 de dezembro recordamos o evento que definiu a história. O evento que disse muito sobre todos nós, sobre os ucranianos, sobre quem somos e sobre quem nunca seremos. No dia 1 de dezembro, há 31 anos, realizou-se um referendo que uniu todo o território do nosso Estado. Nenhum dos nossos povos ficou de fora da decisão totalmente ucraniana. Kiev e Sevastopol, Odesa e Crimea, Elvive e Cherkazi, Cherniv e Kharkiv, Donetsk e Kherson, Zaporizhia Uansk, Kmelnitskay e Kirovorad, Volin e Dnipro Petrovskapa, Samy Zakarpatia, Frankivsk e Ternopil, Gaitamir e Chernivtsi, Vinitsia, Kiev, Mikolev, Poltava, Rivne. Todos apoiados. O povo confirmou a lei da independência da Ucrânia, livre e legalmente. Foi um verdadeiro referendo, não uma imitação. Foi um referendo justo, e é por isso que foi reconhecido pelo mundo. E era importante que não só os políticos, mas também as pessoas pusessem um fim à história do império, que foi construída sobre a negação da vontade do povo, que matou, tentando perpetuar a negação da vontade das pessoas, mas que as pessoas derrubaram de qualquer forma, e apenas pela sua vontade. Desde esse dia, em 1991, os ucranianos têm experimentado muitas tentativas de transformar um ponto numa elipse ou ponto e vírgula. Temos visto muitas figuras que não conseguiram acalmar que o império foi derrubado. Ainda estamos a defender a Ucrânia de tais camaradas que quiseram celebrar o centenário do império este ano em vez do próximo aniversário da liberdade. Eles queriam, mas será de acordo com as regras ucranianas. O nosso desejo de viver livremente, que foi expresso em 24 de agosto e confirmado em 1 de dezembro, não será quebrado. Os ucranianos nunca mais serão seixos de alguns impérios. Já o ganhamos e asseguraremos a total independência do nosso Estado. Iremos assegurar, em particular, a independência espiritual. Nunca permitiremos que ninguém construa um império dentro da alma ucraniana. Hoje, realizou-se a reunião da NSDC. O encontro em que consideramos numerosos factos de laços de certos círculos religiosos na Ucrânia com o Estado agressor. Infelizmente, mesmo o terror russo e a guerra em grande escala não convenceram algumas figuras de que vale a pena vencer a tentação do mal. Bem, devemos criar tais condições quando quaisquer figuras dependentes do Estado agressor não terão qualquer oportunidade de manipular os ucranianos e enfraquecer a Ucrânia a partir do interior. Portanto, antes de mais nada, o Conselho Nacional de Segurança e Defesa instruiu o governo a submeter ao Verkov narrado a um projeto de lei para impedir as atividades das organizações religiosas filiadas nos centros de influência da Federação Russa na Ucrânia. Segundo, o serviço do Estado para a política étnica e liberdade de consciência é assegurar a perícia religiosa do Estatuto sobre a Gestão do UOC sobre a presença de ligação Igreja Canónica com o Patriarcado de Moscou e, se necessário, tomar medidas previstas por lei. Terceiro, assegurar a verificação da existência de fundamentos legais e o cumprimento das condições de utilização por parte das organizações religiosas dos bens situados no território da Reserva Histórica e Cultural Nacional da Gruta Nacional de Kiev. Quarto, todos os organismos competentes no domínio da Segurança Nacional devem intensificar medidas para identificar e contrariar as atividades subversivas dos serviços especiais russos no ambiente religioso da Ucrânia. E para aplicar sanções pessoais, os nomes serão tornados públicos em breve. E quinto, precisamos de elevar o Estatuto e reforçar as capacidades do serviço do Estado para a política étnica e liberdade de consciência. Esta estrutura será reformada, o que lhe permitirá proteger realmente os direitos e interesses legítimos dos ucranianos e do Estado. Com estas e outras decisões, garantimos a independência espiritual da Ucrânia. Quero salientar, em 1991, o nosso Estado enverdou por um caminho legal e democrático. Continuaremos a seguir este caminho. Apenas passos legais, decisões pesadas e interesses nacionais. Hoje, continuamos a trabalhar na implementação da Fórmula Ucraniana de Paz, que apresentei na semana do G19, em particular o seu parágrafo sobre segurança alimentar. Para este efeito, falei com o Presidente do Senegal e o Chefe da União Africana, sobre a nossa iniciativa Grão da Ucrânia, Grão da Ucrânia. Esta é uma iniciativa que realmente devolve estabilidade e previsibilidade ao mundo. E também sobre como podemos envolver os países africanos no restabelecimento do poder do direito internacional e na garantia da plenitude da segurança global. E mais uma coisa. Hoje conseguimos trazer para casa mais 50 ucranianos do cativeiro russo. Quatro oficiais, 46 sargentos e particulares. Exército, defesa terrorista, guarda nacional, marinha e guardas de fronteira. Agradeço a toda a nossa equipa que está a trabalhar para libertar os ucranianos. Budanov, Yermak, Uzov, Malyuk, Lubinets. São simplesmente fantásticas. Obrigado a todos e a cada um que ajuda. No total, desde 24 de fevereiro, mais de 1.300 ucranianos foram devolvidos do cativeiro russo. Devolveremos todos os outros. A Ucrânia inteira será livre. Todos os ucranianos estarão em casa. Glória a todos os que lutam pelo nosso país. Glória a todos os que trabalham para proteger a Ucrânia. Memória eterna para todos os que deram as suas vidas pela independência. Glória à Ucrânia.